Armando Rahim, em nome de Deus e Clemente Misericordioso, não estranhe essa nova posição daqui de casa, a minha bagunça de livros ali atrás, qualquer coisa eu peço já desde já desculpa. Bom, vamos lá ao nosso segundo vídeo aí sobre o grupo Hamas, sobre o grupo islâmico Hamas. Vamos compreender sobre esse grupo. Pois bem, como eu expliquei no vídeo 1, o grupo Hamas foi criado no ano de 1987 devido às questões necessárias sobre a primeira intifada. Acontece a primeira intifada, os palestinos estão completamente humilhados dentro do seu próprio território, do território que foi designado a eles pelos israelenses, porque aquele território era todos deles antes de 1947. E aí é ocupado, criado o Estado de Israel e eles acabam sendo expulsos, realocados a pequenas áreas dentro da Palestina. E ainda depois essas pequenas áreas, elas são novamente invadidas depois da Guerra dos Seis Dias de 1967. E aí todas as áreas ficam sendo ocupadas e dentro dessa ocupação, os israelenses podiam fazer o que quiser, podiam pegar em arma e matar as crianças no meio da rua, que jogassem pedras contra o seu carro, que fizessem qualquer coisa e eles ainda ficavam nos bairros mais pobres. Os locais que eram construídos, os assentamentos judaicos eram extremamente ricos e os palestinos acabavam sendo jogados para locais mais pobres. E os israelenses podiam fazer qualquer coisa com eles com armas e eles, os palestinos, não tinham acesso às armas. Então, o que vai acontecer, necessariamente, diante de tanta humilhação, alguns sheiks que estavam ligados à Irmandade Muçulmana naquela época, que principalmente o sheik Ahmed Yasin, o sheik Hassan Youssef, o sheik Muhammad Taha, entre outros que estavam ligados a essa Irmandade Muçulmana. Por que eles eram ligados à Irmandade Muçulmana? Porque a Irmandade Muçulmana ajudava os muçulmanos mais pobres. Eles pegavam, davam acesso à comida, à alimentação, à moradia para esses muçulmanos mais pobres, agindo mesmo como uma Irmandade. E eles vão pegar e essas pessoas vão ficar cansadas de lutar sem fazer nada e não poder lutar para as suas terras. Então, a primeira intifada vai ser necessariamente o ápice. Algumas pessoas, durante a primeira intifada, vão falar, já que podemos lutar com pedras para poderem expulsar os invasores israelenses daqui, também vamos poder lutar com armas. E vai se criar o primeiro grupo armado da Palestina, que vai ser o grupo chamado de Hamas. Existem outros grupos que nós vamos falar ainda depois sobre eles dentro da Palestina, que são criados dentro da Palestina como forma de resistência, que é a jihad islâmica, que, aliás, surge primeiro do que o Hamas, mas ele não surge de uma forma para se lutar mesmo, mas a jihad islâmica surge primeiro do que o Hamas. E também, bem antes da jihad islâmica, com um viés totalmente mais pacifista, surge aí o Hizbet Tahrir, que é outro grupo que tem dentro da Palestina, só que esse não surge como uma luta armada. Depois nós vamos compreender mais sobre esses dois grupos. E surge, então, o Hamas como uma forma de resistência a essa ocupação israelense à faixa de Gaza. O Hamas surge, então, no ano de 1987, para poder lutar contra os invasores israelenses que haviam tomado as suas terras e cercado os palestinos e humilhado os palestinos das mais diversas formas. E eles vão atacar Israel de uma forma ou de outra, necessariamente para poder tentar, digamos assim, lutar contra eles para poder tirá-los do seu território e tentar criar, assim, o Estado Palestino livre. Então, basicamente, a ideia do Hamas, a ideia de luta do Hamas é essa. Por que tem muita gente que pergunta assim, ah, por que o Hamas tem que jogar foguetes, tem que estar armado e não sei o quê? Por que uma luta armada? Necessariamente por causa daquilo que a gente já disse. A Palestina não tem exército, não tem como lutar contra Israel porque Israel não deixa eles terem um exército, seja para proteção ou para a luta do povo palestino. Então, necessariamente por isso que o Hamas teve de se armar, teve de lutar desta forma contra os israelenses. Então, basicamente, o Hamas é isso daí. É uma forma de luta, necessariamente, contra os israelenses. Eles vão lutar desta forma contra os israelenses, que é uma extensão da Irmandade Muçulmana. Pois bem, então, no ano de 2006, depois a invasão, a ocupação da faixa de Gaza acaba em 2005, o exército, olha só o tempo que eles ficam, de 1967 até 2005, a faixa de Gaza ficou ocupada pelos israelenses, que eles fizeram qualquer coisa que eles quisessem na faixa de Gaza, humilhando os palestinos das mais diversas formas. E aí acaba-se, em 2006, a faixa de Gaza, o Hamas acaba ganhando as eleições, os próprios palestinos escolhem que o Hamas se torne o líder político da faixa de Gaza e escolhe-se com o Hamas para poder liderar a faixa de Gaza. Então, a partir desse momento, o Hamas se torna a liderança política na faixa de Gaza. E aí, diante disso, como os israelenses sempre tiveram muito medo do Hamas por causa de ser uma luta armada, os israelenses voltam a bombardear a faixa de Gaza, causando mais dor e mais humilhação para a faixa de Gaza, o que faz com que eles tenham que retribuir e acabam sempre cruzando essa guerra. Hoje, infelizmente, os dois lados do conflito estão cada vez mais longe um do outro e cada vez mais difícil de se obter uma paz ali. A paz mesmo só vai ser obtida quando o Hamas ganhar e tiver o estado da Palestina livre, não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. O Hamas teve altos e baixos durante todo esse tempo, mas, porém, todavia, entretanto, ele teve lá os seus líderes expulsos da Jordânia, etc., mas ele acaba hoje prevalecendo como o maior grupo islâmico de resistência armada da Palestina. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Uma salão, um aleiko para vocês e até o próximo vídeo na próxima aula.